Olá pessoal, meu nome é Marco Souza, sou especialista em vendas. Hoje eu estou aqui numa cidade linda, chamada Buenos Aires, em Porto Madeiro. E quando a gente está em outro país, acontece algo interessante. A gente se concentra no que as pessoas estão falando. A gente escuta, a gente tenta pegar palavra por palavra, tentando descobrir o som, qual é a palavra e traduzindo isso para a nossa língua. O mesmo deveria acontecer em vendas. Os vendedores, quando estão vendendo, eles têm que escutar cada palavra, tentar identificar nas palavras o que os clientes mais querem, mais desejam, porque o cliente fala o que ele quer, fala o que ele deseja muitas vezes, mas o vendedor está tão preocupado em vender, em falar, que não escuta as palavras que são ditas pelos clientes. Cada palavra que o cliente fala pode te aproximar ou distanciar de uma venda. Esteja mais atento, preste atenção nas palavras que eles falam, porque o cliente pode revelar muito mais do que você imagina, tá bom? Esse é o recado de hoje, o Marco Souza aqui de Buenos Aires para vocês. Sejam extraordinários!